Então aqui está o meu leite, meu leite está quase zero lactose. Oi gente, vamos para mais um vídeo? Então vamos falar de kefir de leite? Você conhece kefir de leite? Kefir de leite é um tipo de probiótico natural que você cultiva na sua própria casa. Utilizando o que? Utilizando apenas leite animal. Leite de vaca, leite de búfala, leite de cabra. Então vamos lá, vamos para mais esse vídeo. Para você que é intolerante à lactose, eu te apresento grãos de kefir de leite. Você sabia que grãos de kefir de leite consome grande parte da lactose encontrada no leite? Então, essa colônia de bactérias, elas consomem grande parte da lactose encontrada no leite. Quanto mais horas esses grãos estiverem mergulhados no leite, ou seja, fermentando leite, mais lactose eles irão consumir. Vai depender muito da quantidade de horas e temperatura local. Então, aqui está o meu leite está quase zero lactose. Então, essa é uma alternativa para você consumir leite quase zero lactose. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo que foi feito com muito amor e carinho. E eu tenho algo a dizer para você. Cuide-se! Tchau! 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 Tchau!